Bom, pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como funciona o empréstimo com garantia de imóvel da Caixa. A Caixa tem uma linha de crédito para a pessoa física, em que a pessoa pode utilizar um bem, uma propriedade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, seja residencial ou comercial. Utilize esse imóvel para conseguir um crédito, conseguir um empréstimo. Você não se desfaz do bem, mas você coloca esse bem em alienação fiduciária. Então, é um tipo de empréstimo bem arriscado, porque se você não conseguir pagar, automaticamente você colocou o seu bem, ele está alienado, tá? Então, geralmente, as pessoas podem utilizar esse tipo de crédito para fazer uma viagem, para abrir um negócio, para reformar, ou até mesmo para se organizar financeiramente. Então, como é que funciona? Qual é o processo, a etapa, o passo a passo para você contratar o empréstimo com garantia de imóvel da Caixa? O primeiro passo, pessoal, é fazer a simulação. Eu vou deixar esse link na descrição. Clicando aqui em Acesse o Simulador, você vai ser redirecionado para essa página aqui. Observem que é o simulador habitacional da Caixa, tá? Então, aqui você vai preencher todas as informações, preenche tudo direitinho, clique em Próxima Etapa. Depois que você informar seus dados, descobrir o valor da prestação, os prazos e outras condições para tomar seu empréstimo, vai ser o momento de você apresentar a documentação. Então, geralmente, você vai apresentar a documentação para o correspondente bancário ou para um gerente na agência, que é, no caso, o documento de identificação, o comprovante de renda atualizado, emitido no máximo a dois meses e a matrícula do imóvel. Depois que você apresentou essa documentação, aí é o momento de um engenheiro fazer a análise de engenharia. É isso mesmo. Então, a Caixa vai analisar a documentação e depois vai avaliar e verificar as condições de uso do imóvel, tá? Só depois que eles fizerem essa análise é que vai ter o momento de assinatura do contrato. Então, após a avaliação da engenharia, ocorre a assinatura do contrato na agência e depois você tem que levar no cartório, porque ele precisa ser registrado no cartório de imóveis para que o crédito seja liberado. Lembrando que você vai pagar juros, você também vai pagar o valor que você tomou e você tem que pagar também o imposto, tá? Esse tipo de empréstimo tem a cobrança de OF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso aí você vai saber no ato da contratação e vai depender bastante do período que você vai estar tomando. Então, a depender de onde o seu imóvel está localizado, você pode escolher fazer o pagamento em até 240 meses e o limite vai depender, tá? O limite, a Caixa vai disponibilizar até 60% do valor do imóvel se a garantia for um imóvel urbano e até 50% do valor se for um imóvel rural, tá? Lembrando que vai ser necessário também contratar seguro para tomar o empréstimo e pagar o IOF. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.